Fala meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai aprender de uma vez por todas como finalizar esse seu cabelo pra você nunca mais ter dúvida. Eu mudei pro cabelo cacheado tem mais ou menos 5 anos e nesses 5 anos eu testei várias formas de a gente finalizar o nosso cabelo pra ver qual que fica mais legal e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha forma preferida de finalizar o meu cabelo. O cabelo vai ficar bem cacheado, vai ficar bem definido e você ainda consegue colocar um volume se você quiser. E é claro que pra gente fazer uma boa finalização a gente não pode esquecer de utilizar o que? Boas ferramentas. Fica a ferramenta da boa finalização, Malike. Pente bom, produto adequado e não esquecer que cada tipo de cabelo vai combinar melhor com uma finalização. Você quer aquela finalização com os cachos bem soltinhos, bem levinhos, sabe? Que você vem, bate vento, bate vento e o cabelo tá voando. Tem que usar um creme que seja mais leve também, que é aquele creme um pouquinho mais líquido, tá? Agora se você quer uma finalização com os cachos, né, que ficam mais firminhos e que no outro dia ainda tem uma duração da finalização do dia anterior, aí eu te oriento a passar um creme um pouquinho mais firme. E pra isso eu vou usar um dos meus cremes que é o meu queridinho, gente. Isso aqui é segredo que eu acho que toda cacheada tinha que ter esse creme em casa, porque ele é simplesmente maravilhoso. Ele é uma manteiga de pequi da Mutari, o pessoal me perguntou lá no Instagram. Ah, Malike, mas isso tem cheiro de pequi, não gosto de cheiro de pequi. Gente, não tem cheiro de pequi, tem cheiro de creme de rica de salão. Anota essa dica, porque essa manteiga aqui, ela não é em si um creme finalizador. Ela é tipo um modelador de cachos. O que que é isso? É uma coisa mais firme que vai deixar o seu cacho mais modelado. Pra você ter noção, olha como que é a textura. Ó, não. Um produto maravilhoso, olha isso daqui. O creme ativador de cachos, que é um creme que geralmente você tem um creme aí de pentear. Eu vou usar ele também. E o outro segredinho que eu tenho, tá? De frente pra frente. Gelatina. Muita gente não usa gelatina. Muita gente fala assim, Ah, mas pra que que eu vou usar gelatina? Não precisa, eu já uso o creme. A gelatina, ela vai ajudar a modelar o seu cacho. Ela vai fazer com que você gaste muito menos creme de pentear. Sabe aquele povo que sai com aquele cabelo branco assim na rua, parece que tá caindo caspa? Você não vai ficar assim, porque você vai usar a gelatina pra te ajudar na finalização. Então com esses três produtinhos aqui, são os produtos que a gente vai fazer o milagre de hoje. Você acha assim, Ai, meu cabelo não tem volume. Ai, meu cabelo não dá cacho. Calma. É só uma questão de técnica. E aos poucos você vai pegando. Então já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhuma atualização e ficar com seus cabelos lindos e maravilhosos. Eu vou mostrar pra vocês como meu cabelo tá. Misericórdia, eu coloquei essa toalha pra tampar. Como que eu tô ajeitando meu cabelo? Olha o meu. Se o meu tá assim e você vai ver que no final ele vai sair cacheado, meu amor, você vai conseguir também, tá? Receba aí do outro lado, porque essa benção é sua, porque seu cabelo vai ficar maravilhoso. Cabelo lavado. Chegamos na parte que a maioria do pessoal erra. Se chegar agora, você pega a sua toalha e tira toda a água do cabelo, já era. Sua finalização não vai ficar bonita, não vai ficar definida. A gente acha que a gente tem que colocar muito creme pro cabelo ficar bonito. E a verdade é que é o contrário. Se o seu cabelo ficar bonito de verdade, você precisa usar água na finalização. Você precisa deixar ele molhado, beirando ou encharcado. Porque isso daqui vai fazer com que o creme se distribua muito melhor nos fios, deixando uma finalização muito mais bonita. E se necessário for, ainda vamos olhar mais, hein? Agora eu vou dividir ele mais ou menos assim, em quatro partes. Uma linha no meio, uma linha pra dividir a parte da frente e uma linha pra dividir aqui, ó. Aqui eu vou fazer um coque, aqui também eu vou fazer outro coquezinho. E agora que são elas, porque essa parte que te traz, ó, o cabelo, vou tirar uma parte dessa forma. E minha finalização vai começar da parte de trás pra cima. Pra ficar bem bonito, vou pegar um pouquinho de modelador, vou colocar aqui na minha mão. Aproximadamente uma colherzinha de chá de gelatina, dessa forma. E de creme de pentear eu também vou colocar mais ou menos uma colherzinha de chá. Vai ficar mais ou menos essa proporção aqui, ó. Agora eu vou misturar isso tudo. E vou aplicar naquela parte que eu separei do cabelo. No caso, essa parte toda. Vou mostrar pra vocês que isso é o suficiente. A partir do momento que eu vou desembaraçando, o meu cabelo vai ficando branco. Porque no caso é o que eu falei pra vocês, um bom produto rende. Você não vai precisar de pesar no creme se você tiver um bom produto. Olha só o tantinho que eu coloquei, olha como meu cabelo vai ficando branquinho. Mesma coisa, eu faço do lado de cá, ó. Comecei a parte de finalização do cabelo, principalmente essa parte aí de trás, que é muito simples. Eu pego uma escova, igual essa pretinha aí que eu tô usando, gente. E vou passando no comprimento dos fios do cabelo. O produto já tá aplicado, agora é só você ir passando a escova pra poder dividir ali os cachos e dar uma finalização legal. Antigamente, antes de eu passar pela minha transição, e eu tinha cabelo cacheado, eu não sabia fazer esse processo de dividir por partes e passar a escova. Então eu passava só o creme no meu cabelo, dava uma sacudida e saía com aquele cabelo. E não ficava definido, meu cabelo é um cabelo poroso. E sempre quando eu faço esse processo passando a gelatina, passando a pomada, ele fica muito mais definido. Quando eu tinha uns 15 anos, eu decidi passar progressiva no meu cabelo, porque eu achava que meu cabelo não era um cacheado bonito. Mas era tudo falta de saber finalizar. Claro, eu tenho um cabelo que é um 3C, quase um 4A. Então assim, é muito importante usar um creme um pouquinho mais denso, porque eu tenho a sensação que ele segura um pouco mais os cachos. Bom, e aí é super simples, não tem mistério. Você vai aplicando o creme, vai encaixando ele lá na raiz do cabelo e puxando na extensão do fio, chegando até a ponta. Dessa forma, o seu cabelo vai ficar definido. Vocês vão ver o meu cabelo, como que ele vai ficar. E aí vou fazendo esse branquinho de creme. Agora você não precisa preocupar, porque isso daí vai sumir. E se caso necessário, você pode voltar e reaplicar um pouco mais de água nessa finalização. Quando chega nessa parte aqui da frente do cabelo, eu também tenho o meu segredinho, porque eu mudo um pouquinho a finalização. Essa é uma parte que eu gosto dela bem definida e bem intacta, porque eu acho assim que é a parte do cabelo que mais chama atenção. Então nessa parte, é a única parte do cabelo que eu faço com os dedos a finalização, dessa forma. Quase pronto. Agora eu vou apertar assim, com a mão. Esse modelador de cacho aqui, ele já é bem oleoso, entendeu? Ele é uma manteiga de pequi. Então eu não uso óleo, porque ele já tem uma textura bem oleosa. Se eu passar mais óleo, eu acho que o meu cabelo fica muito exagerado, sabe? Então como isso daqui já dá um brilho legal, eu não sinto a necessidade de aplicar óleo. Mas se caso o seu creme que você tenha, não tenha essa textura mais oleosa, você pode sim fazer a aplicação de um óleo, que isso daí também vai garantir um brilho especial no seu cabelo. Chegou nesse ponto aqui, você tem duas opções. Ou você pode deixar o seu cabelo secar natural, ou você pode usar um secador pra ajudar a secar mais rápido. Como eu tenho que sair daqui a pouquinho, eu vou usar o secador pra poder me ajudar. Então eu vou levar vocês pra acompanhar esse processo secando o cabelo. Eu vou ensinar pra vocês algumas técnicas que eu uso. Dentre elas, né, a primeira técnica que eu uso é passar o difusor nas pontas, pra garantir o cabelo bem encaixado. E depois eu vou te ensinar um truque pra você não perder o comprimento. Porque tem gente que acha que o cabelo encolhe, então vou te ajudar a não dar esse efeito de encolhimento. Já, já. Cabelo super indefinido. Ou você mantém o seu cabelo definido, só que com menos volume. Ou então você pode dar mais volume nele, que é geralmente o jeito que eu prefiro usar. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora esticar um pouco a minha raiz pra dar comprimento no meu cabelo. Então eu vou bater o secador aqui na raiz, dessa forma. E depois eu vou vir finalizando com um negocinho que é o segredinho pra dar volume. E esse daí, gente, é o temperinho especial, que é o truque de você esticar a sua raiz e bater o secador. Você vai ver o seu efeito de encolhimento sumir. Dica de cacheada que muita gente não conta pra vocês e é ótimo. Depois de esticar a raiz do seu cabelo, você pode perceber que às vezes as pontas podem ficar um pouquinho secas, por causa do secador e do calor. Eu venho com um pouquinho de gelatina, um pouquinho de modelador, e eu passo nessas pontas aqui, que estão secas, pra deixá-las lindas novamente. Eu arrumo também o meu baby hair, tá? Porque eu gosto de um baby hair bem caprichado. Com um pouquinho daquele gel de baby hair, sabe? E agora eu vou modelar. Agora pente e garfo, né? Pra dar aquele grau no cabelo, aquele voluminho a mais. Prontinho! Cabelo finalizado com volume e definição. Não tem como, gente. Usando os produtos corretos, finalizando o cabelo da maneira correta, não tem como dar errado. Fica lindo. Eu tenho o cabelo cacheado mais puxado pro crespo, Então essa finalização do meu cabelo serve e veste como uma luva. E fiquem com o resultado. Uau! 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 Obrigado.